O 4º Batalhão da Polícia Militar realizou nesta manhã a Operação Malha Protetora na BR-230, sentido a São Raimundo das Mangabeiras. De acordo com o comandante, o Major Gilberto Brito, o objetivo da barreira policial é reforçar ainda mais as ações de prevenção à criminalidade. A Polícia Militar está dando continuidade na Operação Malha Protetora, que a área do 4º Batalhão, ao final do mês, todo mês, nós fazemos essa operação que envolve todas as cidades que fazem parte do batalhão. Eles fazem a barreira tanto na M.A.S. como na BR, que dão acesso às cidades, considerando o abastecimento das instituições financeiras, exatamente para evitar assalto a bancos. Inclusive, nós estamos aí com cinco anos que nós não temos nenhuma ocorrência nesse sentido, graças a Deus. Além disso, de verificar situações de quadrilha, nós verificamos situação de armamento, drogas para fazer apreensão, como também recuperação de veículos roubados e ainda prisão de pessoas que estejam comandadas de prisão em aberto. Além da operação que se faz durante o dia, quando é durante a noite, nós temos aí equipes do GOI, que faz rondas pelas BR, M.A.S., que dão acesso às cidades que têm as instituições financeiras, exatamente para evitar a ocorrência no que diz respeito ao assalto a banco. A operação visa combater ainda ações que resultem em tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de armas, roubos, furtos, acidentes, infrações de trânsito, roubos a bancos e vários outros tipos de infrações. A barreira conta com um grande efetivo de policiais, potencializando a sensação de segurança pública. Geralmente a gente coloca o maior número de efetivo possível para a gente poder ter todo o controle no trânsito e fazer uma abordagem com segurança.